Continuando nos bastidores do dia dos namorados com vocês, gastronomia, muito beijo, muito abraço. Segura a onda aí galera, é com vocês. Vamos lá, vamos que vamos! Cada barzinho de uma vez só. A senhora já andou em quantos hoje? É, do caminho de casa, lá da Ponta Negra até aqui, as ruas lotadas, os bares, os restaurantes, tudo cheio, né? E a movimentação, isso é bom. Sinal que está todo mundo namorando, né? Isso é muito legal, todo mundo resolveu sair de casa, trazer a namorada, a esposa, né, para jantar, isso é muito legal. Não perde, né? Namorar não perde, né? Não sai da moda, né? Não, não perde, não perde, é sempre namorados. Foi criada uma expectativa para essa noite, para vocês? No início do dia sim, foi um dia todo em planejamento, o que eu faço, o que eu vou fazer, para onde eu vou levar. Tem que ser um lugar bem especial, porque vale a pena, né? Não é só hoje que é o dia dos namorados, mas todos os dias, mas hoje em particular, coisa bem especial. Seu nome? Nélio. Peciula. Obrigado pelo carinho, boa noite do dia dos namorados para vocês e curta, porque a gente está adorando esse momento. Ficou bem diferente, né? Bem diferente. E o visto? É. O que a senhora achou desse momento? Ah, maravilhoso, né? É sempre bom estar com a família, né? Num ambiente familiar como esse aqui da Margot, né? Diferencial, a luz de velas, né? É muito bom. Legal. Obrigadíssimo. Excelente dia dos namorados para vocês. Obrigada. Ser a filha para curtir o momento dos namorados, ser eternos namorados é bem diferente. Com certeza, nossa filha vai fazer 10 anos agora em agosto, né? Fruto do nosso amor, né, meu bem? E hoje não podia ser um dia diferente, né? Nós estamos aqui hoje reunidos para comemorar esse dia maravilhoso, né? Um jantar maravilhoso aqui na Margot, como sempre, né? Então eu desejo a todos um feliz dia dos namorados, muita alegria, muitas felicidades para todos, né? Eu estou hiper feliz de estar entrevistando vocês, porque vocês estão nos dando a oportunidade de mostrar para essa galera jovem que curte o AmazonSat e o NaFesta.com Que a base de hoje, de uma vida feliz, está estruturada no espírito de continuidade de uma família. E quando a gente sente você trazer a sua filhinha com 10 anos para construir esse momento do dia dos namorados, nós estamos motivando milhares e milhares de pessoas para pensarem dessa forma e que vocês continuem brindando pelo amor. Obrigado pela entrevista, seu nome? Obrigado, Ricardo Moraes. E ela, a gatinha? Sofia Queiroz. Sofia Queiroz, obrigado pelo carinho, tá? Dá um tchau ali para o tio ali, aqui, ó. Bom, dificilmente essa nova geração vai curtir tanto quanto a gente, porque antigamente a gente ficava namorando mais. Hoje a era digital está mexendo com a estrutura de todo mundo, os celulares estão aí. Você acha que as pessoas estão namorando mais ou estão namorando menos? Eu acho que estão namorando mais. Você acha? Eu tenho certeza. O celular ajuda? Ajuda para encontrar, às vezes, né, uma pessoa, para ter, no caso, acesso mais rápido da pessoa, né, encontrar ou se comunicar, marcar um local que antigamente não tinha, né? Você tem razão. Eu voltei no tempo e no espaço e você acabou mexendo com a minha estrutura. Era muito difícil, porque a gente tinha que usar o telefone, tinha que sair da casa da gente. Hoje o celular está na palma da mão. Bom, vocês são eternos namorados. Há quanto tempo? Um ano e oito meses. Quando começou a história? Quando começou em outubro do ano de 2014. Você não é Manauara? 2013. Você não é Manauara? Sou, sim. Você é Manauara? Bairro. Bairro, é Redenção. Redenção. Você é Manauara? Não, sou de Roraima. De Roraima? É. Como você se adaptou aqui no nosso Amazônia? Ah, já moro aqui há bastante tempo, já tem mais de 12 anos. Casado? Noivos. Noivos. Já, já estão se casando? Já, já. Qual foi o segredo para que o relacionamento chegasse até o aqui e o agora? Porque muitas pessoas não têm essa persistência de chegar até o noivado e construir um casamento. Você acha que um casamento a gente constrói paulatinamente? Isso, a gente constrói com respeito, amor, confiança. Como está a noite, a sua noite? Está bem agradável. Obrigado.